Ser enterrado vivo, seria essa a pior forma de perder a vida? Pense bem, há muitos motivos para acreditar que essa é a uma das piores maneiras de morrer. Imagine-se em um lugar minúsculo onde mal conseguirá se mover e isso se for enterrado em um caixão, que provavelmente morrerá por falta de oxigênio. O que vamos ver são homens que conseguiram atrair seguidores com uma ideia de que Deus o declarou seu profeta e o abençoou com poderes divinos. São supostos homens de Deus que acreditam genuinamente que têm poderes mágicos ao ponto de colocarem seus poderes à prova, o que levam ao desastre absoluto, mostrando para nós o quão realmente é perigoso sentir em ter tais poderes divinos, como por exemplo, ressuscitar-se. Porque o que vamos ver agora são vítimas da sua fé equivocada, o que infelizmente lhe custaram a vida. O nível de absurdo que chega a certos religiosos vai te deixar bem confuso, mortificado e surpreso ao mesmo tempo. Vamos conhecer os pastores que foram enterrados para ressuscitar. A Bíblia Sagrada relata que Jesus, durante o seu ministério terreno, realizou muitos milagres, como a espetacular ressurreição do Lázaro, e o próprio Jesus que também morreu e depois de três dias ressuscitou. Assim como conta a história bíblica que Jesus ressuscitou, muitos pastores tentam imitar a ressurreição de Jesus, como um triste acontecimento que chocou uma comunidade cristã lá na África. Esse jovem que vemos tem, ou melhor, tinha apenas 22 anos. Seu nome, James Sacara. Ele não era Jesus Cristo, nem os seus poderes tinham alcance bíblico, mas para uma comunidade cristã ele era considerado um realizador de milagres. Foi aí que ele propôs um grande desafio. Ele queria demonstrar à sua igreja que tinha a capacidade de imitar a ressurreição de Jesus Cristo. E para isso pediu para ser enterrado vivo para que pudesse voltar à vida dentro de três dias, exatamente como descreve na Bíblia sobre Jesus. Este é Lakson Firi, o pastor da Igreja do Espírito de Sião, da qual James Sacara era membro. A igreja fica no distrito de Shadiza, localizada na província oriental zambiana. Tudo aconteceu no ano de 2021 que James Sacara, com seu excesso de confiança, começou a convencer sua congregação que ele poderia voltar à vida depois de três dias. Para isso, precisariam enterrá-lo vivo. Como se é de imaginar, a maioria dos membros da congregação estavam relutantes em deixá-lo prosseguir com sua ideia tola e muito menos em ajudá-lo, tentando impedi-lo de cometer tal loucura. Mas, infelizmente, ele conseguiu que três membros de sua igreja o ajudassem no seu enterro. E o homem bem confiante foram até o local com seus ajudantes, onde cavarão uma cova rasa, num túmulo improvisado, onde colocaria o caixão. E amarrando suas mãos o enterrarão vivo. Agora era só esperar passar os três dias para ver o milagre acontecer. Aqui vemos o pastor Laxon Firi, confessando que enterrou vivo do lado de fora de sua igreja o então membro James Sacara. Vale lembrar que James Sacara era um milagreiro bem procurado por fiéis, devido ao seu grande êxito em curas. Era comum o religioso administrar seus remédios tradicionais na igreja. Mas, nesse dia, ele bem animado resolveu demonstrar como seus poderes sobrenaturais funcionariam. Enquanto James jazia sob a pilha de terra, seus devotos cantaram hinos na expectativa de uma manifestação da libertação divina de Deus. No entanto, louvor após outro, oração após oração, e muitas horas se passaram e nada de James ressuscitar como havia prometido. E passaram-se três dias e nenhuma novidade. Passado-se o tempo para regressar dos mortos, muitos imaginavam seu irmão chegando vivo a eles, assim como Jesus, depois de ressuscitado, apareceu para seus discípulos. Porém, nada disso aconteceu e os membros de sua igreja foram até o local cavar sua sepultura. E ao desenterrar, observarão que ele não respondeu nenhum sinal de vida. Sim, encontraram o curandeiro morto, coberto de muco e sangue. Ele parecia ter lutado muito para sair do caixão. Mas ele morreu asfixiado. Ao verem o corpo sem vida do seu líder, alguns membros da igreja ainda tentaram uma série de exercícios espirituais para ressuscitá-lo, mas sem nenhum sucesso e, infelizmente, seu irmão nunca reagiu. Seus seguidores perceberam, então, que a tentativa de ressurreição havia sido um fracasso completo e que seu curandeiro havia deixado este mundo para nunca mais retornar. Segundo as reportagens, informaram que o religioso que submeteu ao desafio trágico deixou uma jovem esposa viúva grávida do seu primeiro filho e toda a igreja confusa. Para Jethro de Tis, esposa do falecido seu marido foi um herói. Mas a família de James Sacala quer que o pastor pague uma indenização ao invés de serem presos, para ajudá-los nas despesas financeiras, conforme afirma este irmão do falecido. O crime aconteceu em março de 2021 e a notícia foi publicada originalmente pelo Daily Mail Zambia, pois vários sites africanos publicaram uma história falsa, se tratando de um pastor que pediu para ser enterrado vivo. E nós estamos, então, corrigindo esse erro. A verdade é que não foi o pastor que submeteu a esse trágico acontecimento, e sim um membro da igreja, que tentou demonstrar um ato de fé aos seguidores da igreja do pastor. A notícia causou grande comoção na comunidade cristã africana, que ficaram chocados, não conseguindo explicar por que os religiosos teriam optado por fazer uma loucura tão grande. Depois do ocorrido, as autoridades locais apresentaram queixa contra os três homens que decidiram ajudar o pastor com sua ideia maluca. Um entregou-se à polícia. Os outros dois colaboradores de Saqqara passou a ser procurados pela polícia, e acredita-se que estejam fugindo do tal crime. Segundo a reportagem da Diamond TV, afirma que esse religioso James Saqqala já havia feito essa loucura antes, mas sobreviveu. Para Vicente Phil, também membro da igreja, afirma ter visto James Saqqala ter feito isto antes e que ressuscitou com sucesso. Vamos ouvir. A reportagem da matéria diz, pastor da igreja de Zion preso por enterrar congregante vivo. Agora imagina o indivíduo morrer e ficar quase 600 dias na espera por uma ressurreição? Sim, isso aconteceu em Joanesburgo. Este que vemos é Siva Moodley, um pastor sul-africano fundador da igreja The Miracle Center. Ele faleceu em 15 de agosto de 2021, e o que era para ser um enterro normal não aconteceu. Isso porque sua família e congregação, no entanto, decidiram manter o corpo do pastor em um necrotério, acreditando que ele seria ressuscitado. Sim, aquela mesma história de imitar a ressurreição de Jesus depois dos três dias. O problema é que passaram-se muitos dias. Após a morte do pastor Moodley, sua família e membros da igreja costumavam visitar a funerária para orar por sua ressurreição, sendo a sua última visita em setembro do ano passado. E essa atitude da família obrigou a funerária Martin's Funerals Fourways, em Gauteng, que acabou sendo forçada a obter uma ordem judicial para enterrar o corpo do controverso pastor. O Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, foi abordado depois que a família imediata de Siva Moodley não conseguiu reivindicar seu corpo ou fornecer consentimento para seu enterro ou cremação. De acordo com documentos judiciais, a funerária fez 28 tentativas de entrar em contato com a esposa e os filhos do pastor para obter instruções. A funerária explicou à família que enfrentariam implicações ambientais e de saúde se o corpo do falecido não fosse enterrado. Mas não obteve nenhuma resposta da família. Os documentos judiciais afirmam ainda que a esposa de Moodley supostamente disse ao agente funerário que teve uma visão de que ele poderia ressuscitar. Isso tudo se deu porque, durante, em vida, o pastor realizou muitos milagres em sua igreja, como fazer com que aqueles que eram cegos enxergassem. Assim como também restaurar a audição de alguns com deficiência auditiva. Isso sem contar as inúmeras pessoas doentes que ele havia curado. Inclusive, no ano de 2003, uma pessoa por nome Cade Bailey se tornou a primeira pessoa ressuscitada dos mortos nas reuniões do pastor Moodley. Um bebê que morreu antes do nascimento também foi ressuscitado no ano de 2013 através do serviço espiritual do pastor Siva, que orou pela mãe em coma. Esses acontecimentos foram uma prova que o pastor iria ressuscitar. Se a família ainda tinha esperanças, já as autoridades pressionavam-os para que enterrasse logo o religioso. E depois de mais de um ano e meio que o corpo do pastor estava sendo mantido no necrotério, exatos 579 dias foi finalmente enterrado, de maneira digna, no cemitério West Park, em Joanesburgo. Foram quase 600 dias de espera por uma ressurreição que nunca aconteceu. Embora o pastor Moodley tenha sido enterrado de maneira digna, sua esposa e dois filhos adultos não compareceram ao funeral. Ryan Brown, gerente da funerária Martin's Funerals Rudeport, confirmou que os irmãos e parentes de Moodley estavam presentes no funeral. Brown também observou que a funerária seguiu os procedimentos adequados para garantir um enterro digno para o pastor. O que ficou ainda mais estranho é que, apesar da morte de Moodley em 2021, suas páginas nas redes sociais permaneceram ativas. Os relatórios indicam que a igreja não reconheceu publicamente o seu falecimento nas redes sociais, nem informou a congregação sobre o seu paradeiro. Os serviços religiosos continuaram normalmente após sua morte, com sua esposa, Jesse, filho, David, e filha, Catherine Jade, liderando-os. Esses serviços também foram transmitidos ao vivo pelas redes sociais. Embora a história do enterro tardio e da ressurreição fracassada desse pastor possa ser chocante, ela serve como um conto de advertência sobre os perigos da fé cega e a importância de tomar medidas legais e práticas adequadas ao lidar com a morte de um ente querido. Parece que esta, se tornando comuns casos de famílias e seguidores de religiões pelo mundo que acreditam na sua ressurreição conforme sua fé e base na Bíblia, livro considerado sagrado para muitos seguidores. Esse mesmo caso de não ser enterrado na promessa de ressuscitar depois de três dias já aconteceu aqui no nosso Brasil, no ano de 2021, na cidade de Goiatuba. O pastor Uber Carlos Rodrigues havia escrito uma carta em 2008 que o mesmo, ao morrer, ressuscitaria depois de três dias. E isso o impediu de um enterro normal acontecer, que por ordens de sua esposa exigiu que mantivesse o corpo na funerária por três dias, acreditando que poderia voltar dos mortos e ressuscitar. O que infelizmente não aconteceu para a frustração de todos. O que vamos ver agora, infelizmente, também terminou numa tragédia. Tudo aconteceu no ano de 2015, numa aldeia do Zimbabue. Um homem proclamou-se profeta. Seu nome, Chamizo Kanyama. E além das reuniões em sua igreja, ele também era convidado para fazer limpeza dos espíritos malignos nas casas dos seguidores, que incluía um forte ritual de exorcismo. E foi numa dessas suas ideias malucas e descabeladas, para limpar as energias e afastar os maus espíritos, que ele decidiu fazer a cerimônia da ressurreição. Numa de suas visitas, a convite de uma família que estava passando por momentos difíceis, o pastor Chamizo Kanyama, como sempre acreditava que a casa que moravam estava assombrada por espíritos malignos. Foi então que ele traçou um plano para ajudá-los, e que a única maneira seria através de sua morte. Isso mesmo. Ele precisaria de morrer para ir até o submundo dos espíritos, e assim conseguiria invocar mais poderes e, enfim, exorcizar os espíritos malignos da casa. Seus seguidores, que ficaram sem entender, só começaram a acreditar, mesmo quando ouviu da boca do pastor, que ele era preciso ser enterrado vivo, e que ele ressuscitaria ileso da sepultura dias depois. E então conseguiu convencer cinco de seus seguidores, ordenando que cavassem uma cova em forma de sepultura na frente da casa, e o enterrassem vivo lá dentro. Inclusive, o pastor ajudou a cavar a sua própria cova antes de rezar e saltar para dentro, acrescentando que, depois de se deitar de bruços na cova, ordenou aos seus seguidores que o cobrissem com terra. O vizinho da família, que era muito são, por nome Joseph Taderera, pediu-lhes para eles parassem o que estavam fazendo, pois estava com medo pela vida do profeta. Porém, eles o esnobaram quando o profeta insistiu que continuassem o processo de enterrá-lo vivo. O pastor continuou dizendo que Joseph Taderera estava perturbando seu Deus, que era para acreditar que mais tarde ele sairia vivo. Então, o pastor foi enterrado vivo, e agora era só esperar que ele completasse sua missão na vida após a morte. E dias se passaram, e o pastor não ressuscitou como planejava, e os homens cavaram novamente a sepultura, e para a tristeza de todos, encontraram o corpo morto e imóvel de Shamizo Kanyama. Infelizmente, a ressurreição falhou, e o profeta que tinha o poder de afastar os maus espíritos de seus membros não voltou mais. Sem dúvidas, essa foi a pior maneira de morrer. Este que vemos é Emmanuel Ezezobor, um bispo nigeriano realizador de grandes milagres. Seus seguidores continuariam acreditando nos milagres se não fosse um acontecimento que dividiu opiniões e fez muitos perder a fé no bispo. Tudo ocorreu no ano de 2016, quando Emmanuel convenceu um homem a ajudá-lo num plano para convencer sua congregação de que ele tinha poderes sobre a morte. E para isso foi oferecido 500 mil nairas nigerianas. O que despertou o interesse do homem que assinou o acordo. Mas as coisas deram errado quando começaram a planejá-lo longe demais. O plano era, o homem ficaria dentro de um caixão em frente aos fiéis, fingindo que estava morto até que o pastor lhe desse ordens para se levantar. Então, o homem se levantava diante de sua congregação e demonstrava que o pastor tinha poder sobre a vida e a morte. No dia do evento, uma multidão estava na expectativa de ver um grande milagre. Quando chegou o grande momento, o bispo ordenou que ele se levantasse, porém nada aconteceu. Foi então que o bispo Emmanuel Ezezobor foi verificar o que ocorreu e percebeu que seu plano tinha dado muito errado. Sim, o homem não se mexia porque estava realmente morto. Descobriu-se que o caixão que eles escolheram era hermético e, enquanto esperava pelo seu sinal, o homem ficou sem oxigênio e sufocou lá dentro. E com essa trágica morte, acidentalmente do membro de sua congregação, seguidores deixaram de acreditar no bispo. Uma decepção para os fiéis em saber que seu bispo tentava fingir um milagre. E o pior, por terminar dessa forma infeliz. O que vimos são pessoas super confiantes que decidiram esquecer de usar o cérebro e deixaram sua chamada fé substituir seu senso de raciocínio e fizeram verdadeiras loucuras que lhes custaram a vida. E você? O que achou dessas histórias verdadeiras e assustadoras de pessoas que foram enterradas vivas? Deixa nos comentários e não deixe de assistir esse vídeo que também é perturbador. Até mais! E aí A CIDADE NO BRASIL